Música Descanso, uma meditação Eu já gosto de descansar Apresenta uma alegria pra mim Não representa nada, pode trabalhar, o domingo é de guarda, eu acho O que diz é que Deus quando fez o mundo descansou no sábado, né? O sábado era o dia do Senhor, mas mudou pra domingo porque foi o dia da reflexão Sábado é um dia sagrado, deveria ser, né? Um dia de descanso Um dia da semana comum Pra mim o importante é o domingo, que é o dia do Senhor Eles passam a guardar o domingo, porque Jesus tornou domingo Um dia especial do Senhor, né? Onde a gente fica em família e aproveita essas horas sagradas pra Deus e pra família também Olha, pra mim todos os dias são iguais, porque eu sou aposentada, eu não faço nada O que você achou do estudo de hoje? Você gostou? Ficou preocupado? É novo pra você? Ou você já conhecia? Já tinha ouvido falar? Querido, eu quero ler com você Eu quero acompanhar isso na Bíblia, ler junto com você Pra ver se de fato ficou claro na sua mente aquilo que nós estamos falando aqui Abra sua Bíblia, Êxodo 20 No capítulo 20, a partir do verso 8 E diz assim Lembra-te do dia do sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Não farás nenhum trabalho Nem tu, nem teu filho, nem tua filha Nem teu escravo, nem tua escrava Nem o teu animal, nem o estrangeiro Que está dentro das tuas portas Por que tudo isso? Deus explica isso no verso 11 Porque em seis dias Fez o Senhor o céu, a terra, o mar E tudo o que neles há Mas ao sétimo dia descansou Por isso abençoou o Senhor o dia do sábado E o santificou Ficou claro pra você? Em primeiro lugar, a Bíblia fala aqui Lembra-te do dia do sábado Bom, amigo Se a Bíblia está dizendo pra lembrar Porque não é a primeira vez que aparece isso na Bíblia Pelo contrário A gente vê lá em Gênesis 2 Que Deus, ele já havia pedido pra guardar o sábado Mostrando, Gênesis 2, 3 E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou Porque nele descansou de toda a obra de criação que o fizera E aqui eu quero fazer uma pausa muito importante Perceba que algumas pessoas dizem pra você e pra mim Que o sábado é coisa de judeu Que é coisa do antigo Israel Que isso nada tem a ver com os nossos dias Peraí Você vai ficar com o que as pessoas falam Ou com o que a Bíblia diz? Em primeiro lugar Quando Deus criou o sétimo dia Ele fez todo mundo em seis dias E criou mais um dia para abençoar, descansar e santificar Santificar, são, o santo, vem do kadosh, do hebraico Que significa separado Então Deus abençoou, separou esse dia e descansou nesse dia É um dia separado Agora, lá quando Deus terminou de criar o Adão e Eva, etc Havia povo judeu? Havia povo de Israel? Não havia Então como é que dizem que o sábado se reporta ao povo judeu? De maneira alguma E se não eu teria que dizer que é para não matar, não roubar É só para o povo judeu É claro que não O sábado nós encontramos de Gênesis ao Apocalipse Foi Deus quem abençoou, santificou e descansou no sábado Querido, se a Bíblia estivesse falando quinta-feira Eu ia falar para você Guarde, descanse e abençoe quinta-feira Mas Deus falou no sábado De vez em quando eu ouço pessoas falarem assim A minha religião guarda todos os dias da semana Querido Você está vendo o que o mandamento diz? Que você não deve cuidar das suas empresas Cuidar dos seus negócios Você não deve comprar, não deve vender Sabe por quê? Porque Deus quer um dia especial contigo Quando Deus criou o sábado Deus estava dizendo o seguinte Olha, é lícito trabalhar? Claro que é É correto estudar? Obviamente que é O digno é o obreiro do seu salário A gente tem que correr atrás da vida Ter um momento de entretenimento De brincadeira O tempo de dormir O tempo para tudo debaixo do sol O apóstolo não sabe O Salomão já disse isso para você e para mim Agora Deus separou um período de tempo Para ficar contigo Imagine o rei do universo O teu criador Separa um dia inteiro na semana Para estar com você Aí você diz Não, eu vou no supermercado Não, eu vou trabalhar Deus está dizendo Olha, seis dias trabalharás E farás toda a tua obra Mas o sétimo dia A Bíblia diz É o sábado do Senhor teu Deus Não farás nenhuma obra Gente, é o dia do descanso É o dia da comunhão com Deus Querido Jesus Ia à igreja no sábado Não ia no domingo Jesus Cristo observava o sábado Os apóstolos guardaram o sábado Lá no céu Nós guardaremos Nós guardaremos o sábado Lá na nova terra Então quando eu entendo Que o sábado É essencial Hoje em dia Por que ele é essencial? Por uma questão óbvia É o dia anti-estresse Imagine você se desligar Do trabalho Do estudo Dos afazeres De televisão E você se dedicar Ao outro Ao próximo Você se dedicar A sua família Estar em meio A natureza Com as pessoas Que você ama Isso sim, amigo Isso faz parte Do crescimento espiritual Moral Da união Da tua família Do teu lar Da tua casa Deus só pede Coisas boas Sabe É o dia que nós temos Para cuidar dos necessitados De ir à igreja De adorar a Deus De cantar louvores Hinos ao seu nome Esse é o dia Que Deus separou Eu posso ir na igreja Num domingo Numa quarta-feira Claro que eu posso Mas Deus escolheu Esse dia Como o dia de adoração Não é errado Eu ir à igreja Num domingo Não é errado Eu ir à igreja Quarta-feira Quinta, terça De maneira alguma Mas querido Deus escolheu o sábado Mas pastor Por que Deus escolheu o sábado? Eu não sei Deus escolheu Porque ele é criador Porque ele tem autoridade Para escolher Por isso eu disse a você Se a Bíblia estivesse dizendo Para aguardarmos a segunda-feira Ou domingo Eu estaria dizendo Não trabalhe no domingo Não faça feira no domingo Não ligue a televisão no domingo Dedique-se às pessoas Dedique-se a fazer o bem aos outros Se aproxime ainda mais da sua família Vá a um parque Estar em contato com a natureza Junto com a sua família É isso que eu estaria dizendo Mas a Bíblia fala sábado E se a Bíblia fala sábado Eu não posso dizer domingo Porque a Bíblia fala sábado E nenhum ser Em nenhuma era Tem autoridade Para mudar a palavra de Deus Esse é um mandamento Que foi jogado por terra Que foi esquecido Que foi desprezado Mas amigo O dia mais feliz da semana É o dia de sábado É um tempo de esperança É um tempo de Onde você pode relaxar Onde você pode estar em comunhão Com o teu Criador Com o teu Deus O que você tem feito Nos seus sábados? Eu me lembro do primeiro Dos primeiros sábados Que eu guardei Foi para mim No mínimo interessante Eu ia percebendo Algumas coisas E eu pensava assim Puxa, mas eu vou ter que parar De jogar bola no sábado Eu não vou mais poder Assistir televisão no sábado E tudo isso me incomodava Mas à medida que eu fui Seguindo a palavra de Deus Amigo É o melhor O mais feliz Dia da semana Deus abençoou Todos os dias da semana? Claro que sim Mas no sábado Deus colocou Uma bênção especial Nós podemos descansar Todos os dias da semana? Podemos Mas há um descanso especial No sábado O sábado é um dia separado Entende por que a igreja adventista É a igreja adventista Adventista vem de advento Volta de Jesus Do sétimo dia Por causa do sábado Porque nós entendemos Que o sábado É importante Não é a coisa mais importante Ninguém vai ser salvo Porque guarda o sábado Mas querido Eu preciso seguir Os mandamentos de Deus Eu preciso estar perto de Deus Eu preciso cumprir tudo O que ele me diz Inclusive a guarda do sábado Já imaginou? Olha Eu aceito Não fazer imagem de escultura Eu aceito Não adorar Nenhuma imagem Eu aceito Honrar meu pai E minha mãe Eu aceito Não matar Aceito Não adorar Opa O sábado Não O sábado Eu vou escolher um dia Para mim o sábado É o domingo Eu não posso fazer isso Eu não tenho autoridade Para isso Nem você Eu não posso alterar O que a palavra de Deus Está dizendo Está me explicando Por isso querido Você hoje Tem uma responsabilidade Muito grande Você precisa saber Quem você vai servir Se o homem Que diz que é para guardar O domingo Sexta-feira Ou seja lá qual dia Ou você vai seguir O que a palavra de Deus diz O que você faz Com os textos Que você estudou hoje Mostrando que os apóstolos Guardavam o mandamento Mesmo depois da morte de Jesus O que você faz Com o texto Que diz que Maria Mãe de Jesus Guardou o sábado Conforme o mandamento O que você faz Com os textos Dizendo Jesus Indo ao sábado Na sinagoga Que é a igreja Querido É claro Nós somos Senhor Jesus é o Senhor Do sábado E o sábado Foi feito por nós Então vamos imaginar Meu filho Gabriel Ou a Sofia Um deles está doente E é sábado Eu vou à farmácia Comprar o remédio É claro que eu vou É óbvio que eu vou Agora Eu não vou sair Para ir num parque De diversões No sábado Faço isso no domingo Na segunda Na terça Mas o sábado É o dia de Deus Eu tenho que me dedicar a ele O sábado É um dia de alegria Então vamos imaginar Que o meu vizinho Está fazendo mudança Ele está lá sozinho Fazendo mudança Sofrendo para carregar o sofá Não consegue nem carregar direito E está arrastando É sábado Eu vou ajudar meu vizinho É claro que eu vou Mas o sábado É o dia onde eu não trabalho Para mim Nem para ganhar dinheiro Nem para manter o meu emprego Mas o sábado É o dia que Eu vou trabalhar De maneira voluntária Pelos outros Para os outros Eu não vou trabalhar Em minha função Entende por que Jesus Explicou aquele negócio Olha Se o boi Cair no buraco Você não vai lá tirar Porque é sábado É claro que você vai tirar Vai deixar o boi lá sofrendo É claro que não O sábado foi feito para você Agora É o dia em que eu vou Cuidado necessitado É o dia que eu vou fazer visita A pessoas no hospital Um familiar meu Que está passando por depressão Um momento difícil É um momento específico Para eu poder visitar Eu posso visitar Outro dia da semana Claro que eu posso Mas o sábado Foi vocacionado para isso Para eu me desprender do eu Entende como é que funcionam as coisas? Querido Deus ama demais você e a mim Ele não quer ver você estressado Ele quer que uma vez por semana Você se desprenda de tudo isso Que você vive em paz Que você possa se ocupar De coisas diferentes Voltadas ao Espírito É o dia de você ler mais a Bíblia É o dia de você estar mais em comunhão com Deus É o dia de você viver os sonhos de Deus Para você Querido O dia do sábado Está aqui Aqui dentro Ele não foi abolido Pelo contrário Jesus cumpriu Maria mãe de Jesus cumpriu Os apóstolos cumpriram Mas querido Depende de você E mais ninguém Eu sei que não é fácil Mas sabe Ao longo do meu ministério Eu tenho visto Centenas e centenas de pessoas Milhares Trocarem um emprego Por Jesus É a troca Mais deliciosa Que pode ocorrer Se não dão o sábado Livre para você E daí Você confia No teu salário No final do mês Ou nas promessas Da palavra de Deus É uma questão de fé E fé a gente só tem Em comunhão com Deus Em leitura da palavra de Deus Querido Deus espera que você Seja um observador Da sua lei Não pela metade Não fragmentada Mas de toda a lei Guarde o sábado Faça uma experiência Um dia não liga a televisão Não vá trabalhar Fique em casa com a sua família Vá à igreja Depois vá a um parque De pôr do sol A pôr do sol Como a Bíblia diz Como a Bíblia orienta Querido Você vai ser muito feliz Vai ser um dia especial Para você E para a sua família Eu espero que O Espírito de Deus Esteja lhe dando Forças E sabedoria Para você tomar A decisão certa Na semana que vem Vamos continuar Com esse assunto Mas agora entendendo A transferência Do sábado Para o domingo Porque Parece que A maioria dos cristãos Guardam um domingo Se a Bíblia é tão clara A respeito do sábado Você vai entender isso Um pouquinho melhor Na semana que vem Não falte Eu espero você Semana que vem A mudança do sábado Para o domingo Até lá